Mais de 470 mil famílias em todo o país vão fazer parte da inclusão elétrica até 2014. Famílias inteiras vão aumentar a produção e estimular a economia. Ela é sinônimo de conforto e qualidade de vida, mas em pleno século XXI, muita gente ainda não tem energia elétrica. Foi o que levou o governo federal a criar o programa Luz para Todos em 2003. Segundo o Ministério de Minas e Energia, só no ano passado, 247 mil famílias brasileiras passaram a ter eletricidade em casa. Desse total, 40% fazem parte do Plano Brasil Sem Miséria. Além da inclusão elétrica, o Luz para Todos ainda estimulou a economia em setores diretos e indiretos. Esse programa, além de levar energia elétrica para a sociedade, para as pessoas do campo, claro que acabam gerando empregos na sua implantação, aumenta a produção de equipamentos que são utilizados para a extensão de redes para se levar energia a essa população. Agora, o Luz para Todos vai até 2014 e beneficiar mais 470 mil famílias em todo o país. Em oito anos de existência, o programa Luz para Todos já levou energia elétrica para 14 milhões e meio de brasileiros que viviam na escuridão. Para que a eletricidade chegasse até essas pessoas, foi preciso estender 1 milhão e meio de quilômetros de cabos elétricos, quantidade suficiente para dar 34 voltas ao redor da terra. O número de postes implantados para suportar tanta fiação já passa de 7 milhões e 300 mil. Em muitos lugares, principalmente na Amazônia, foram necessárias operações especiais para erguer as redes de transmissão e levar os cabos elétricos. Assim, comunidades ribeirinhas, indígenas e de quilombolas puderam ser beneficiadas. De 2003 a 2011, já foram contratados 20 bilhões de reais para o Luz para Todos. Parte do valor em parceria com governos estaduais e municipais. Só o governo federal já liberou 11 bilhões de reais. A eletrificação rural tem feito com que muitas famílias que haviam deixado o campo agora retornem aos seus locais de origem. Foi o que já aconteceu com 140 mil famílias. Levando energia elétrica ao campo, deve haver uma parada desse movimento.